A criança que é fraca tem consciência de sua fraqueza e de suas poucas forças, por isso recorre a seu pai e a sua mãe pedindo auxílio. Quais criancinhas com nosso espírito carente de forças devemos recorrer a nosso Deus Pai e a nossa mãe do céu, pedindo-lhes força para permanecer sempre fiéis ao amor de Deus e a nossos princípios de fé e de vida. A oração a Maria, a súplica filial e confiante a seu coração maternal, nos alcançarão a proteção libertadora, que nos afastará do pecado e fará que permaneçamos fiéis à nossa consciência, fiéis a nosso Deus. Maria foi modelo perfeitíssimo de caridade. Eu sou a mãe do perfeito amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.